Oi galera, um abraço, eu sou o Gino, e esse aqui é o Hiroshi Silva, que sanfoneirinho, eu falei de sanfoneirinho porque ele é menino, mas toca feito gente grande, tá bom? Ele é show de bola, esse aqui é o pai dele, que dá uma força tremenda pro garoto, vai ser sucesso se Deus quiser, vamos ajudar esse moço, tá? Um abraço a todos! Talento aqui de solo, né gente? Talento já vem de beijo, esse aqui vem de beijo. Por isso eu não vou usar um pedacinho de um aqui pra encerrar, né? Deixa eu ver, deixa eu ouvir... Eu não vou ouvir pra mim que você me faça! A cara velha não põe a mão na cumbuca, não vou negar de cego, não é ganhada por cá. A cara velha não põe a mão na cumbuca, sabe que a marca que doa depois de um beijo na nuca. E a cara velha não põe a mão na cumbuca, não é ganhada por cá. São a paz de arroz, então fica só Eu bebo um abelho, dois abelho, três Malangueiros, velho, pra cantar ela sem dó Eu bebo um abelho, um abelho, velho, velho Malangueiros, velho, velho, pra cantar ela sem dó Macaro, velho, não põe a mão na cumprida Alvo, lenga e cego, não é empenhar a fuga Macaro, velho, não põe a mão na cumprida Sabe que a macaca é o meu, velho, não põe a mão na cumprida Alô, obrigada!